Tô perdendo e tá bem, e eu não tô legal É que sensas pra mim, pra você continuar Vou no teu braço, pelo menos lá fora Porque dentro de mim, tá chovendo, faz hora Ah, ah, eu acredito totalmente alagado O nosso amor capaz de morrer do afogado Meu dor e a desfila do meu seu quarto Vendo você se aventurar em outros braços S.O.S. Meu coração tá indo aguentar Você deve tá vendo que eu não tô legal É que sensas pra mim, na voz que é bom Põe o seu dado, pelo menos lá fora Porque dentro de mim, tá chovendo, faz hora A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL